Meditações Diárias Que a paz de Deus seja com todas e todos vós. Amém. Prezados irmãos e irmãs na fé, a palavra bíblica nasce em as diárias para esta terça-feira, dia 24 de janeiro, do Antigo Testamento, do Salmo, capítulo 91, o versículo 9, onde o salmista escreveu Você fez do Altíssimo a sua morada. E do Novo Testamento, uma palavra de Jesus contida no Evangelho segundo João, no 14º capítulo, o 1º versículo. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. A palavra do Salmo 91, como um todo, é muito difundida, muito conhecida dentro de toda a comunidade cristã. Muitas pessoas quase usam esse Salmo como uma espécie de amuleto. A palavra, no entanto, nos revela um Deus presente, um Deus misericordioso, amoroso, disposto a acolher em seus braços todas as pessoas que o buscam de todo o coração. A palavra do Novo Testamento é um convite para que nós perceberemos na fé. Para que tenhamos esperança também em tempos sombrios, em tempos de dificuldade, dúvida e aflição. Deus veio a este mundo através de seu Filho Jesus Cristo e Ele pede que nós creiamos nele de todo o coração. Que nós tenhamos nele esperança e permitamos que o seu Espírito Santo constantemente nos fortaleça não só a fé, mas também a disposição para vivermos em amor, paz, solidariedade para com todas as pessoas. Que a palavra deste dia nos ajude para que também nós façamos morada em Deus. E estando unidos com Deus, sintamos o seu amor, a sua presença, o seu poder. E nos tornemos cada vez mais confiantes e agradecidos, colocando-nos nas mãos de Deus como instrumentos de sua vontade. Pense nisso. Deus te abençoe. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. Amém.